FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL Meus amigos e minhas amigas E tem um item que vale aqui 5 mil coins Você consegue comprar por esse preço aqui 200, 250, 300, 1.200, 2.000 Vende a 5.000 Escasso no mercado Então tá fácil né pessoal Mostro pra vocês aqui Esse filtro que dá pra fazer Enquanto a gente vai entrando aqui Confere aí se você é inscrito Nesse canal pra você não perder As próximas dicas É simples Aqui embaixo escrito INSCREVA-SE Tá em vermelho aqui Você é novo, não conhece Clica lá Inscreva-se Do lado vai aparecer um sininho São as notificações pra você receber Assim que a gente posta vídeo aqui pra você Você recebe Não tá recebendo Entra aqui na aba vídeos E dá like nos 3 últimos vídeos que eu postei O YouTube vai entender que você gosta daqui do conteúdo E vai te recomendar Pessoal ó Emblema Tá emblema Coloca aqui ó Autêntico Vai aparecer liga Liga Sobe pra cá Esquerda Vai pra esquerda Vai para esquerda Beleza Aí você vai achar isso daqui ó Olha que fantástico Tá bom Aí você vem aqui ó Dentro do mercado Existem outros que dá essa opção Tá Eu vou mostrar esse aqui E depois pro vídeo não ficar tão extenso aqui Eu vou mostrando em outros Tá Então a gente vai passando em alguns jogadores Tá Opa Vamos fazer esse plus aqui A gente mostra um item aqui Pessoal Rangers Quanto tem? Vamos lá Vamos ver se tem algum Ó Neste momento não tem Vale 5 mil aqui Qualquer um que cair aqui Então pessoal Snipando aqui Consegue pegar Tá Vai identificar na sua plataforma Ver se tá valendo a pena fazer Tá Aqui Tá escasso Vocês podem ver Ok E ele aparece lá Perfeito Apareceu Dá pra comprar ali Perfeitamente Vamos no uniforme dele também Né Por que não? Bom também Existem opções de uniformes aqui também Dentro Dentro Do mercado Existem outros uniformes Mas é interessante É A gente passando aos poucos Tá Não vou fazer um combo aqui Como eu gosto de fazer Em todos os Fifas Vou passando aos poucos Pra não ficar sempre Aquela coisa repetitiva Tá bom? Então a gente vai passando Como plus Em vídeos aleatórios Aí Então pessoal Vamos procurar o Rangers Geralmente sai aqui Ó 600 250 350 Consegue comprar Nenhum por agora 2 e 400 Ó Acabou de sair Há 6 horas Tá Vamos ver quanto tem O mínimo dele aqui Tem lance de 1500 Já viu que tá valorizado Esse é o mais barato dele Tá Então a gente vai seguindo aqui Opa Olha lá O pessoal Tabelando ali 4 4,700 4,500 4,500 Ó Tem um de 2 mil Aqui não vou Ah Vendeu Tá vendo Ó Então Subiu coisa Ó Vendeu Quer dizer Então 2 mil no mínimo Tá vendendo É 2 e 500 Aqui no filtro Que nós fizemos Vocês viram Aqui Tá Só tem um agora De 2 e 400 Lançaram lá 6 horas Vai sair logo Também Só que Nosso objetivo Principal Não é esse Vamos dentro Desse filtro Aqui Vamos ver Ó O roxinho Fantástico Muito bom Ahm Esse daqui já passamos Vamos ver aqui Que tem outras opções Vamos ver se tem aqui Vamos dar uma olhada Deve ter Tá Bom Eu tinha visto Aqui Pode ser Que eu esteja Confundindo Desculpe Tá Mas dentro Do rangers Tem outros Pode ser Até que Ficou escasso Perfeito Então vamos tentar Identificar lá Mas olha 5 mil 4,500 4 mil coins 4 mil Pessoal 4 mil Vendendo esse item Aqui Roxo Tá O pretinho 2 e 500 Para mais Então já sabe Lances interessantes Vale a pena Tá O roxinho Interessante Lance Aqui 4 mil Muito bom Vale a pena Tem aqui dentro Dá para você fazer Filtro aqui Vamos dar uma olhada Aqui É que ele vai encontrar O preto lá Ele vai encontrar Esse daqui Nosso objetivo São os outros E aí vai vendo Aqui tem emblema Tá Interessante E tem isso daí Já passando pelos Consumíveis Aqui Vamos fazer o seguinte Modificador de posição Tá pegando bem Aqui saindo nos packs O pessoal não tá aproveitando Meio para MC Então meio Para Opa Meio para MC Fantástico Neste momento Aqui Ele tá mais ou menos Aqui meus amigos E minhas amigas Dois e quatrocentos Vamos dar uma olhada Dois e duzentos Olha como tá saindo Sai demais Ó Tá Já vende O cara pega aqui Já compra Tá Vamos dar uma olhada Dois e quatrocentos Que é o preço Que nós filtramos Mais cedo Realmente Realmente Sai dois Vamos ver se deu tempo Não Você tem que ser rápido E as coisas estão subindo Ó Você tem que ser mais rápido Você consegue comprar Pessoal Saiu mais E tá saindo demais Pegou aqui Nem que você ganha Quatrocentos e quinhentos Cães Coins por carta Opa Muito bem Tá saindo bastante Vale a pena Snipar isso aqui Muito interessante Tá Jogador Já falo com vocês Vamos dar uma saída Aqui pra ver o que tá vendendo Vendeu doze Dá uma olhada aqui Pessoal Vencendo Ainda valendo Vou ganhar aqui Ó Mil e duzentos Dá pra vender Dois e trezentos Dois e quatrocentos Dois e quinhentos Né Pessoal Preto Olha só Interessante É que cor Acento estádio Foi um dos primeiros vídeos Que nós mostramos Reitero pra vocês A dica Ó Mil e duzentos Neste momento Tá Três e quinhentos Neste momento Tá três e quinhentos Falo pra vocês Aqui ó Dá pra fazer Muitas coisas Passou o que Aqui Não Ó Se pegar um De dois Nossa Eu já compro Se tiver Abaixo De dois Novecentos Eu já compro Tá Satisfatório Pra mim Aqui Vamos dar uma olhada Se tiver Eu compro Vamos ver Aqui Porque eu sei É certeza De venda Dá uma olhada Três e três É o mais barato Logo ele vai embora Então Já sabemos Que ó Estamos no lucro Estamos no lucro Lucro fácil Lucro Lucro fácil Perfeito E aqui também Tá Vamos jogar tudo Pra lá Vamos E agora Então A gente vai lançar Algumas cartas Aqui Pra vocês verem Vender Ah S.A.PRA.MEI Meus amigos Simples Tá Aqui ó Ele não vai te mostrar Tá Interessante Vamos no filtro Aqui ó Aquilo lá Pra quem tem pouquíssimas Coins Dá pra subir Tá Vamos lá Falei S.A.PRA.MEI Foi isso? Não Isso Então ó Vamos ver aqui ó 1.200 Ele vende a mil Entre 950 A mil Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui Não tem 950 950 Vendendo Ó Olha Olha só Meu amigo Tá fácil Também Mas a questão Aqui não é Snipe Agora é dica Pra As vezes o pessoal Fala Comentou Ah Vou trazer Comentários Sabe Pessoal Então ó Momento ideal Agora pra você deixar Um comentário Aqui ó Interessante Ó Eu vou fazer Uma pergunta No comentário Fixado Aqui Vocês respondam Tá bom Aí eu vou pegar Os melhores comentários Pegar alguns nomes Vou postar aí Os 5, 6 comentários Os primeiros Ou aleatórios E vou colocar Nos próximos vídeos Assim como a gente Sempre faz Perfeito? Vamos lá Ó Então S.A.PRA.MEI Eu quero comprar Até 650 Até mesmo 700 Tá E ó Só dá lance Pessoal Lance, lance, lance Ele tá no segundo Quando tiver no segundo Aqui ó Pode ver a tarde Isso aqui Eu tô gravando a noite Tá Só pra vocês não ficarem sem Mas a gente vai vir com vídeos aí amanhã Nessa de sábado aí Talvez 2, 3 vídeos aí Então fica acompanhando Tá Vai dando lance Do lance mínimo Não Sempre sobe um pouquinho Dá 450 Dá pela metade Pela média ali Você vai vender Entre 950 a 1000 Lógico Você vai identificar o preço Na sua plataforma Neste momento Aqui na minha plataforma Neste momento É esta carta É da 950 Você encontra por 200 300 no Snipe Mas eu quero lance É estratégico pra lance Então você vem aqui ó Começa a dar lance Quero ganhar mais cartas Como essa no lance Perfeito Então você vem aqui ó Consegui encontrar Tá Então tá fácil Pessoal aqui ó Dá lance E consegue vencer Vocês viram que eu venci lá Várias Eu venci 600 lá Mas você consegue vencer Até mais Dependendo do momento Do caso Você consegue vencer Sempre um ou outro Vai passar Você vai Limpa Lança Vai limpa Lança Eu vou lançar aqui ó 950 Só pra vocês verem Saírem E aí chegou Esse uniforme Vou lançar aqui ó 2500 Nele Compramos por 1200 Mais um aqui De 1200 Eu vou lançar 2500 Seria o preço né Preto Esse aqui Eu vou lançar 3500 Não menos que isso Tá bom Então nós pagamos Bem barato Mais um aqui ó 3500 Sei que ele vende Tá Uma procura muito boa Então 3500 Perfeito Vamos lançar mais um aqui ó 2700 Isso aqui tá ruim De filtrar no console Tá No webapp Vocês conseguem comprar No companion Conseguem comprar No filtro lá Perfeito É só aqui que tá complicado O que você faz Se você achar um Eu vou dar um macete Pra vocês aqui ó Vou dar um macete Deixa eu só lançar Esse daqui ó Vou dar um macete aqui Dá pra comprar na plataforma Mas igual eu fiz lá Tá É um macetezinho Ele deve tá Ele tá dentro do preto lá Só que ele tá Misturado com cinza Mostro pra vocês aqui O que eu tô Vou ilustrar aqui O que eu tô falando ó Entro aqui É Vamos aqui ó Estádio Sobe Vamos lá Vamos lá Opa Cor 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 Chegou Cor Ação estádio né Opa Tira Vem aqui ó Você vai no preto Vai no preto Pretinho Preto Ó Preto Só que tem um cinza Tá Tá aqui dentro Olha só que magnífico Fantástico né Ó Tá aqui dentro Já achou um monte Um monte de cinza Eu fui no preto Tá Mas ó Já encontrou vários cinza Cinza aqui no momento Ele tá 1500 Consegue vender 1300 Na nossa plataforma Neste momento Então ó Preto Tá dentro do cinza Ó Cinza Tá dentro do preto Então você vai no aberto Ó Macete Tá No console Então você vai no aberto Tá Coloca aqui Tá Preto Preto Tira Qualquer preço Tem aqui Coloca aqui no baixo É só estratégico Aí você vem aqui Preto Beleza Marca Marca aqui Incluído 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 Ele vai lá Pro bagulho Lá fora Você sai aqui É um S Que eu falo Chamo de S Tá Já vamos entrar aqui No 13 3pt Vermelho Ó Entra aqui Ó Entrou aqui Beleza Cinza Não Branco Não Já marcado Tá Branco Interessante Fantástico Né Ó Preto Aí você vem Aí sim Ó Aí você consegue Você vai lá Próximo 59 Lá Sempre vai estar As pepitas De ouro Próximo 59 Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ó 3 3 eu não compro É bom Vende por 3 e 500 Tá Tem momento até que vende por 3 e 700 3 e 600 Eu não quero Tá Eu quero vender realmente por 3 e Nosso amigo aqui ó Ele quer jogar um jogo ali fantástico Mas depois ó Eu quero vender por 3 e 500 Que é o preço tabelado meu Aqui FIFA Trade Channel É Então eu consigo vender aí Tá Mas ele consegue vender Um pouquinho mais também Não sou É Olhão Então eu faço essa estratégia Vamos ver o que está vendendo Vendendo bastante aqui ó Então ó Olha só meu Olha só que legal Item que cai aqui no mercado Por 6, 7, 8 mil coins Você consegue comprar Vende Acompanha o mercado Já vou falar desses itens aqui Que eu estou testando E que está dando um resultado fantástico Eu comprei um monte Tem um monte para vender aqui Um pouquinho mais Eu estou abusando Esse sim eu estou abusando Porque eu sei que ele valoriza Tá Se ele não valorizar Eu baixo Porque eu comprei barato Então olha só que fantástico Esse interessante Tem momento à tarde Que ele vende muito Deixa eu só entrar aqui Só para vocês verem Volta aqui Jogador Você pode pegar um aberto Não precisa nem colocar jogador nenhum Por enquanto tem dois Da seleção da semana Prata especial Bronze especial Você sobe aqui Quero sniper até 13 Não tem É o preço Isso aqui eu faço E ele sai bastante A tarde 9 Porque o pessoal Veio pelo overall O pessoal que não manda Muito de E o Meitim Lança Tirei uns 70 e pouco E lança E bonita E não tem concorrência Você compra aqui Facilmente Vamos ver Quanto tarde Está 14 Por ali Está vendo Nesse momento Só tem esses aqui Aí você dá um Aqui Só para atualizar E ver se aparecem mais Às vezes aparece Então você tem que ficar bem ligeiro Então realmente Pessoal 14 É o preço 14 Esse daqui Lógico Você pode ir naquele outro Lá Você vai em TURG Olha só TURG Você vai achar esse TURG O TURG Ele está mais ou menos Aquela faixa 17 18 mil Saiu um aqui agora 12 Esse aqui eu vou dar lance Está vendo Dou um lance estratégico Cortado Se você der um lance Fechado 12 mil redondo Isso aí Chama muita atenção No mercado Redondo Pessoal vai lá E vai tirar É certeza Então você sempre dá quebrado Se tirar Tirou Mas a estratégica De compra Não de venda Estratégia Bom Aqui Vamos dar uma olhada Nos lances próximos Aqui O pessoal está abusando Também nos 23 A 25 mil coins Aqui vendendo esse item Eu já consegui vender 28 Agora ele já não está Lógico Lançamento mundial Muitas pessoas lá Vendo o PEC Ainda Estém aí no mercado Não que ele esteja Nos pacotes ainda O que está É o outro Nelson com 2S Né Mas Nilson Com 2S Mas esse daqui Ainda tem muito No mercado Né E o pessoal Utilizando pra Possivelmente Pra transferência de coins Então é interessante Aqui a gente tentar Isso aqui Ó Lance interessante Mas o mais fácil Aqui é o Snipe Tá Então ó Ele sempre sai 12, 13, 14 E eu compro E já vendo Aqui eu já limpei Ali Já comprei Mais um monte Do outro Nilson lá Que vai até a próxima semana Então vai sair bastante Eu vou tentar Comprar mais alguns Por 7 Por 6 e pouco Quando sai Né Lance Quase impossível Tá Impossível De você Dar lance Nesses Nesse aqui Ainda vai Agora no Nilson Um pouco mais difícil Nilson Como eu estou falando Esse daqui ó Você vai ir Nil 2S Beleza Olha que fantástico Isso aqui ó Gustaf Chamo de Nilson Tá conhecido Ó Chega aqui ó Pronto ó Esse daqui ó Mais é Snipe Tá ó Ele tá mais ou menos Essa faixa de preço Opa ó Saiu aqui ó Saiu isso aqui Beleza Lance pra ele Eu não vou nos lances aqui Tá pessoal Eu vou no aberto Porque as vezes Aparece aqui O que não aparece lá Aparece lá O que não aparece aqui Pronto Isso aqui tá legal Tá 13, 14, 15 Né Vamos ver se a gente consegue Vender a 15 Aí sim Fechado Tá bom Venda Não compra Ó 12, 13, 14 Vamos dar esse aqui também É Se não mexeu com isso É porque tirou lá Tá E você faz o seguinte Você sai aqui ó Facilmente você vai lá Vamos ver aqui ó Ah vamos vencer ó Tá vendo ó E já vou lançar 15 Não é uma estratégia interessante Interessante é tentar vender Pelo preço de mercado Qual é o preço de mercado Acabamos de ver aqui Ele tá mais ou menos 14, 500 Mas eu vou pegar aqui Porque tá fácil Tá Não vou deixar no mercado Passou aqui Viu aqui Tem aqui preto E você pega aqui ó Vá lá no 59 Tá Isso aqui é um ciclo Pra você fazer muitas coisas Pessoal 2, 400 Comprou Ah Danado Mas aqui ó Você consegue passar até 59 Sempre Sempre tem Tá Pegou Pegou Lança Agora vamos vender Tá Vamos vender alguns Voltando lá no mercado Eu tenho mais coisa pra falar Mas não vai dar tempo Tá Isso aqui só pra você ó 13, 14, 15 Pronto Simples Tá Vamos ganhar algumas coins Diferença de 2.000 coins Aqui por carta Tiraram Tiraram lá Ah Tá vendo Esse já não vou Tá Esse Fantástico Esse aqui vale 18, 17 Então tá muito bom Aí você acompanha Aqui saiu Beleza Aumentar só nas Vendas aqui ó Vendeu mais alguma coisa Aqui Vamos entrar Só pra gente mostrar Pra vocês o que tem Então aqui Fantástico Tá vendo ó Fantástico É preto 3, 500 3, 500 Acento Tá 3, 500 Preto 3, 500 3, 500 Branco Preto E cinza Fantástico Cinza O mais barato Dos 3 Top 3 É porque vende Tá Entrou Vendeu Aí vem Ah lá Tá vendo 600 650 Vendeu por 950 Fantástico Que mais Tem mais Ó Tá vendo Ó Tabelado Ó Opa Aí Meio pra MC Eu filtrei Filtrei Tá aqui ó Vendeu 2, 500 É o preço 2, 400 Eu sempre abuso um pouquinho Ele consegue vender Procura Boa Interessante aqui Vendendo É isso aí Tá Tá saindo pessoal Tá dando resultado Espero que vocês Consigam fazer aí também Tá O dedo tá coçando pra dar aqui Mas já deram 250 A mais ali Do preço de compra Aí eu já não vi Não vou Mas esse aqui Tá me chamando a atenção 12, 500 Ele vale ali na faixa De 17 a 18 Neste momento Então Se eu ganhar no lance Aqui Por Lembra que eu falei Esse tá interessante Ganhar no lance Ainda Na índia O outro Quase que impossível Você vencer A menos que seja lance Muito tangenciando Ali o preço de venda Preço de venda Do Nilsson Neste momento Já vimos aqui 14, né 14, 15 Então não compensa Pra mim Comprar aqui Embora eu possa subir Um pouquinho Tá Mas eu não posso subir Muito Porque se não Vender no momento Eu precisar De coins Pra montar Um elenco Alguma coisa Assim Tipo Ou comprar Um jogador Um pouco mais caro Uma oportunidade De trade Pontual Aí sim Eu vou Meio que Perder coins Deixar de ganhar Vamos colocar 5 coins Pra arriscar Num Pra vencer Um pouquinho E ganhar Um pouco Menos Aqui Então Pra mim Não compensa O pessoal Tá arriscando Lá Tá Então Vamos tentar Aqui Vamos ver Bom A gente deve Vencer Esse daqui Tá ali Nos 1 minuto Eu não vou Vou poupar O tempo De vocês Mas espero Que vocês Tenham aprendido Um pouco Aprendido Não Olha que Que arrogância Tenho Pelo menos Assimilado Algumas técnicas Ou algumas dicas Que nós passamos Aqui Principalmente Das cartinhas Que nós Mostramos Pra vocês Aqui Alguns técnicos Dá pra você Comprar Ah vamos Recapitular Não dá tempo 16 minutos De vídeo Chega Um abraço Valeu por acompanhar Até aqui Até o próximo Eu acompanho vocês Aqui Então você Me acompanha Então deixa Aqui nos comentários Aqui o que vocês Querem que traz Mas traz mais De jogador Trade É lance Tá E outra coisa Responda a pergunta Fixada E o principal Vê se você Deu like Eu nem pedi Vê se você Deu like Vamos juntos Um abraço Coisa se quem me enrolou Quem me iludiu Coisa se quem me surrou